O lançamento apresentou novidades no aplicativo de fidelidade da marca tornando mais dinâmico o acesso dos clientes ao processo de pontuação revertido em descontos entre 75 empresas parceiras Para fortalecer a nossa marca, deixar a nossa marca mais humanizada fazer com que o nosso consumidor, como consumidor em geral possa identificar com mais facilidade onde se encontra cada unidade nossa porque normalmente, e aí é uma cultura nesse segmento dá muito mais destaque à distribuidora, à empresa que fornece o produto do que quem faz a gestão do posto, então esse também é o nosso objetivo No aplicativo, o cliente abastece nos nossos postos, pontua, faz crédito na sua conta do aplicativo e com esses pontos ele procura um dos parceiros, aquele que ele tem mais interesse ou mais necessidade de compra naquele momento e aí esses parceiros vão oferecer benefícios com descontos variáveis e com isso naturalmente ele termina sendo beneficiado em dobro não só o benefício no abaixamento, onde nós já temos um outro aplicativo que dá desconto e como também nesse outro, então ele termina recebendo o benefício em dobro A rede de postos de combustíveis também apresentou o mascote Opstar que vai representar e humanizar a marca A empresa paraibana, que já soma 33 anos no setor gera cerca de 300 empregos diretos em quase 30 postos distribuídos na Paraíba e Pernambuco 19 unidades só na Grande João Pessoa 19 unidades só na Grande João Pessoa